Eu venho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E desespero a procurar alguma forma de me falar. Como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer,